De volta com o Balanço Geral, aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados. Meio dia 37, a informação não para que não, continua sendo investigado o caso de um detento encontrado morto dentro da cela em uma unidade prisional no leste de Minas. O caso foi registrado na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares. O Miguel Brás chega com detalhes. Miguel, o que se sabe até aqui, hein, Miguel? Pois é, Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, foram outros detentos que acionaram os policiais penais. A vítima, o homem que foi encontrado morto, é Pablo Rodrigues, de 30 anos. Conforme as informações, ele estava com a corda enrolada no pescoço e com um pedaço de uma barra de ferro presa ao ouvido. Após os trabalhos de perícia na cela, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Governador Valadares. Consta no boletim de ocorrência que dois detentos confessaram o assassinato, mas não falaram qual foi a motivação. A SEJUSP, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, disse que acompanha o caso e que os detentos que dividiam a cela com Pablo serão ouvidos e que após as investigações serão punidos administrativa e criminalmente. As investigações estão a cargo da Polícia Civil. Este caso aconteceu na penitenciária que fica no distrito de Vila Nova Floresta, aqui em Governador Valadares. Nico? É, está em investigação, qualquer evolução do caso, nossa equipe acompanha, né? Tendo informações novas, traz lá no MG Record com o solo Bernardo 655. Tristeza, né, Miguel? Porque a pessoa está em cumprimento de pena, né? Normalmente, a ideia da pena é ressocializar, né? A pessoa responde, né? É tirada da sociedade por ter agido contra as regras da própria sociedade, previstas em lei, né? Então, está pagando a pena para ser ressocializada, mas tem outras questões, né? O cumprimento dessa pena, outras coisas, vida é pregressa e no final das contas a pessoa está lá no lugar que é supostamente seguro, mas perde a própria vida aí, né? Vamos aguardar a investigação disso aí. É, misericórdia. É, vai saber, né? Vai saber do que se trata, né? Obrigado, Miguel Brás! Miguel Brás, depois você volta aqui.